oi gente o sangue de jesus tem poder alguns minutos antes eu vou te deserdar viu cachorro você não vai ser mais meu cachorro não vou pegar outro cachorro que você não valoriza o seu dono e eu sou chata e dá essa bolinha aqui que você não merece não me deu a bolinha você para de viadagem viu só a amiguinha você rasgou a bolinha fia o que que ela fez que eles vão mostrar nas banhinhas até 40 não fez comer a casa você comeu até dia de cada dia foi feita para comer no vídeo novo Eita menina menina Oi gente sejam todos bem-vindos a mais um dia de minha vida de começar o vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho das notificações para você tá aí recebendo meus já chega metendo a bicuda no like e ajuda muito no crescimento do canal que beleza cara tô igual esse menino da foto aqui ó uma beleza veio para desgraça vai me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo que lá eu sempre posso quando tem vídeo novo aquela coisa toda que vocês já estão cansados de saber só que eu tenho que falar porque tem gente que não entende e nós tá entendendo nada né gente infelizmente hoje é dia de pagar o aluguel daqui da casa onde eu moro para quem não sabe eu moro na casa do meu padrinho na casa de aluguel e hoje é a data de pagar o pagamento eu tô igual seu madrug não tinha o dinheiro para pagar aluguel aluguel por quê porque eu não tô saindo de casa é culpa minha é culpa minha né porque eu sou eu não se fosse eu a culpa não seria minha ela tá cansada mas é como que vocês sabem a gente não tá saindo de casa mesmo depois de tudo isso que tá acontecendo eu tô evitando sair de casa então por esse motivo que eu não fui lá sacar o dinheiro só que eu vou lá agora mas a tainá no mercado aqui próximo que tem um caixa 24 horas para mim poder tá pegando o dinheiro do aluguel e também abastecer a moto que a moto tô dando tranco na moto a moto também tá sem gasolina aquela coisa toda vocês viu aí que eu tô dando tranco na moto meu amigo tô dando tanto na moto e é o seguinte eu queria falar uma coisa para você me ajuda porque eu não sei fazer isso aqui essa tesourinha eu uso para tirar os pedidos do nariz né só que faz tempo que eu usei ela ela tá indicando quando eu coloco lá dentro para cortar os pelinhos aí eu faço assim ela puxa o pelinho velho dói lá dentro do lado é que na verdade isso né tesoura apropriada para arrancar esse pelo de jeito do nariz e qual que é amor aquelas pequenininhas mamá para um narigão desse tamanho você acha que o narigão desse tamanho tem que ser uma dessa não tem que ser aquela de jardineira que faz assim ó não tá poder picotando tudinho porque aí de nariz de gente não aí os pelos meus velhos também do fundo do meu cabelo quando você ria os vídeos todos os pelos aí sabe quando eu me fala você fica aí tá aí que os pelos mentira e ainda fica enfiando o dedo sem aguardar o botinho do nariz não é bem assim não é bem assim não 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 já fiz mas não faço mais vamos parar por aqui chega aí eu fiquei sabendo que se passar assim no copo a mola é verdade eu nunca sei que eu fiquei sabendo que eu vou fazer o teste lá ver se isso aqui funciona porque eu tô colocando lá e não vai agora eu fiquei sabendo que é assim ó assim ó eu acho que isso não tá dando certo aí assim ó rapaz tô com uma leve impressão que eu tô fazendo a bicha ficar mais cega do que já tá Bora fazer esse teste eu tô com medo velho não faça isso em casa olha bate aqui ó mexe a cara André ó a eu a aí eu não quero a a tá cortando ele funcionou funcionou velho tá cortando o barulhinho olha cortou funciona olha aqui para ver se funciona funcionou para mim funcionou ficou cheio de pelinha aqui ó o que é só maltrata a pessoa chega na outra aqui não cachorro cachorro cagando aí ela tá cheirando o tom achando que é um cachorro com diarreca isso aí não é cachorro hoje eu nem tomei banho já tá de noite eu nem tomei banho bem que a gente toma banho de noite mas eu costumo tomar banho de manhã né começar o dia com gostouzinho a gente só que hoje eu nem tomei banho então vou passar um desodor aqui mas tá um cheiro estranho aqui mesmo não é eu não e isso é você já tá gostoso tudo errado gente eu sei que vocês já sabem só que sempre é bom avisar porque sempre tem alguém que comenta sem saber então eu já vou falar que assim tem que ser sincero todo mundo sabe que todo dia muda as coisas e a gente tem que se prevenir mais e agora a gente tá usando máscara e aquela coisa toda eu nunca posto vídeo quando eu gravo que como vocês sabem eu trabalho eu tenho uma rotina muito puxada e por causa disso eu nunca posto vídeo assim que eu gravo como vocês sabem a gente só foi lá porque senão a gente ia ser despejado né eu ia pagar o lugar só que atualmente quando a gente precisa fazer alguma coisa e não tem jeito tem que ir a gente vai de máscara e luva só não me coloca em de uma sacola porque nunca mas enfim sempre é bom avisar só para marcar mesmo eu sei que todo vídeo aviso mas é porque realmente é necessário todo dia chega pessoas novas no canal e às vezes a pessoa não sabe a gente tem que avisar no próximo vídeo eu não vou avisar eu já tô avisando nesse aqui tá bora voltar logo para o vídeo vai gente foi pegar o carrinho eu dei a volta no mercado e a tainá tá meio língua olha olha lá a gente olha de rosa eu vou passar né eu posso eu posso não eu vou chegar por trás dela e dá um toque nas costas dela para ver se ela tomou um susto bora lá a nossa velho tudo isso para nada velho que decepção gente eu gosto muito de olho e olha o que tem ali bem o banheiro de urso velho eu vou ter que ir lá ai que vergonha tem uma gente aqui ai meu eu tô com vontade de ir lá e deitar junto com eles velho eu vou não 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 é sério fica aqui você vai deitar naquela banheira você quer que eu fui com você se você for preso por você que vai sozinho e eu não te visito na cadeia eu tô aqui eu tô aqui ó eu tô aqui ó eu vou e aí eu caí caí em cima de você não cai que agora não espera diminuir tem muita gente arregou tem câmera nós também tem meu irmão essa aqui ó e eu vou abrir em cima do negócio do urso cai que quer lá aquela ali ela é 360 eu esqueci nós é e aí 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 mano cai que quer fazer de tudo que é pular lá mas eu não eu tô distante que eu não quero ver amor olha um retardado finge que não tá vendo eu não quero nem saber eu também eu não vou querer ver essa reação dele que vai ficar lá até quando pelo amor de deus eu também não cai que a hora ele dá um pulo tá bom cai que tá bom e aí aí uh еще Tribe Alberto ele ficou você começou falar com que eu vou tirar a Capa vai ser essa vem tipo daqui assim ó tá aqui assim ó eu nem te conheço é louco nem conhece conhece que o louco desse eu corre você só besteira a gente vê aqui no mercado não só abastecer a moto né pegar o dinheiro do aluguel nossa tainá ela teve infância você tinha pasta de bichinho eu nunca tive pasta de bichinho nunca tive eu não sei vocês a tainá vive falando isso que ela na época dela tinha de tudo só eu que não tinha né minha mãe trabalhava muito para me dar o necessário ela falou que a minha mãe não trabalhava você falou mãe você viu mãe ela falando que a mãe trabalhava tô quer dizer que minha mãe não trabalhava beleza da minha mãe que você falou que minha mãe me dava de tudo eu falei minha mãe trabalhava para me dar o necessário e minha mãe não trabalhava porque eu não tinha isso também trabalhava então eu não tinha você falou que minha mãe não trabalhava vou falar para ela o que a gente é isso mesmo que vocês estão pensando infelizmente o vídeo vai ficando por aqui porque eu queria postar o vídeo não queria ficar falando a continuação que não sei o que eu não aguente eu não tô aguentando que vocês estão sujos tô aqui editando o vídeo novo para vocês e olha o tanto de coisa gente que tem aqui ó esse é o vídeo que vocês estão assistindo agora e ó já editei uma porrada de coisa aqui aí você acha que tá pouco olha isso aqui gente olha olha o tanto de vídeo que ainda tem para editar a gente olha começa aqui e acaba aqui olha o tanto que tem amor fala aqui para a galera se é culpa minha eu ficar falando próximo vídeo continuação é culpa minha vou falar a verdade fala como é que tá sendo minha rotina você não dorme você não não faz nada mais tá vendo gente não é não é falta de interesse meu não eu ia até falar já vou abrir mais parentes aqui comentei lá no instagram mas não eu não comentei aqui eu acho que eu falo tanto que eu nem sei o que que eu vou falar no momento eu tô procurando um editor para tá podendo me ajudar aqui nos vídeos do canal para mim continuar postando bastante vídeo porque vocês estão amando e quando você está me amando também então por acaso se você for um editor ou se você conhece alguém que edita os vídeos no estilo que saem os vídeos aqui do canal e manda mensagem lá no instagram está aparecendo aqui embaixo com o link da edição que você fez eu não preciso ajuda preciso ajuda porque eu não tô gritando não e antes que vocês me perguntem gente eu não abri ainda velho eu não abri ainda como é que pode meu Jesus como é que pode menina é o sonho do menino ela ter é ter porque para mim eu não tenho porque eu não abri ainda cara eu abri no momento especial só esse momento especial não sei porque eu tenho tempo ainda cara gente então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou se inscreve no canal se ainda não for inscrito deixa o like que o ajuda muito o canal a crescer olha vamos pegar a dívida não eu não fico doidinho então é isso gente até o próximo vídeo um beijo no coração de todo mundo é nóis tamo junto e tchau